As primeiras edições da revista tinham 32 páginas e eram impressas em linotipo. Registrava-se ali efemérides, algumas memórias, registros de livros, obras que estavam sendo publicadas, comentava-se sobre o processo de colonização e dessa forma o Blumenau em Cadernos vinha sendo produzido. Blumenau em Cadernos foi idealizada pelo professor e pesquisador José Ferreira da Silva com o objetivo de registrar a memória de Blumenau. Em 1973 ele veio a falecer e como era uma revista particular, o Ferreira da Silva tinha todos os direitos autorais e com este falecimento a família doou para a Fundação Cultural para que ela desse sequência às edições de Blumenau em Cadernos. Em 1997, quando assumiu a Fundação Cultural o professor Braulo Schlegel, que vinha de uma experiência muito grande de ser bibliotecário da nossa Universidade FURB, ele então criou um corpo editorial para essa revista, elegeu uma comissão para que repensasse na revista, então daí nasceu esse corpo editorial, temos um conselho que faz toda a análise dos textos, nos reunimos e dessa forma então a revista é pensada e houve toda uma revitalização e uma reorganização de Blumenau em Cadernos. Hoje a revista tem 128 páginas e apresenta documentos originais, artigos, memórias, entrevistas e autores catarinenses. O periódico já tem mais de 500 publicações e é fonte para pesquisadores. Darlan é historiador e fez a dissertação de mestrado sobre o período inicial da revista, de 1957 a 1973, época que José Ferreira da Silva publicava o periódico. A minha pesquisa é voltada basicamente para a revista, eu uso a revista como fonte, não somente os artigos, as imagens, aquilo que ela produziu, mas sim ela enquanto fonte. Com essa pesquisa eu acabei focando também o próprio Ferreira da Silva, o próprio José Ferreira da Silva, que é uma figura emblemática na cidade e que é uma figura que tem uma relação muito próxima com a revista. A minha pesquisa é basicamente voltada nisso, então na relação que ele tem de sociabilidade, que ele estabelece a partir da revista e como ele usa a revista para voltar para a cidade, para voltar para o cenário intelectual, na verdade. Após mergulhar nas 155 edições iniciais da revista, Darlan fala com propriedade sobre o valor da publicação. O Governo em Cadernos tem uma importância fundamental para a historiografia catarinense, ela é, sem dúvida nenhuma, um repositório de uma história catarinense. Quando eu falo uma história, é uma perspectiva de editores, uma perspectiva de autores, mas principalmente de editores. Os editores tiveram um papel fundamental na escolha dos artigos que contariam essa história. A revista, é possível encontrar nela os mais diversos artigos com as mais diversas temáticas, então é muito pouco provável uma pesquisa que fale sobre Vale do Itajaí que não passa por menor em cadernos. A evolução da revista é algo que eu vejo com bons olhos, quer dizer, a revista passa a ter um conselho editorial em 97, 40 anos depois. Nesse período ela estava só na mão de editores, então a editoria é algo que acaba tendenciando a revista para um momento ou para outro momento, ou para uma condição financeira, ou para uma condição necessária para aquele momento da revista. Mas o conselho editorial é uma grande sacada para a revista. Sem contar também que as temáticas que agora e que desde os anos 90 para cá acabam crescendo, temáticas como pobreza, como prostituição, como gênero, como educação, outras temáticas que estão também relacionadas a essa volumenau de hoje, a essa volumenau do presente, a essa volumenau do tempo presente. Só por isso, o Blumenau em Cadernos merece toda a atenção dos historiadores que estão aí, dos pesquisadores, e é, sem dúvida nenhuma, uma fonte emblemática de história catarinense. Para assinar ou adquirir a revista Blumenau em Cadernos, acesse o site do Arquivo Histórico, www.arquivodeblumenau.com.br barra BNU Cadernos